Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos maravilhosamente bem, com muita saúde. E o nosso vídeo de hoje, gente, é um passo a passo dessa peça maravilhosa aqui, que tá incrível, gente! É uma base perfeita, que vocês vão tá fazendo aí, vai tá vendendo muito, porque sim, gente, é fácil, econômico e maravilhoso, gente! Trabalhar com esse tapete aqui é a coisa mais gostosa da vida. Então, eu fiz esse passo a passo especialmente pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. Vai subir agora pra vocês a primeira parte desse tapete lindo, e a segunda parte vai vir logo em seguida, tá bom? Olha só, pessoal, que coisa mais linda! Já tô gravando com ele prontinho aqui pra vocês, ó. Ainda tá assim, eu só coloquei aqui, porque a gente vai fazer juntinhos, tá bom? Esse daqui é a peça piloto, a peça da videoaula vai tá aí... Essa aqui eu fiz como peça piloto pra poder gravar a videoaula pra vocês. E olha só, gente, que coisa mais linda que tá esse modelinho, é um modelinho incrível, tá? Vou ensinar tudo pra vocês, e a segunda parte dessa videoaula também vai tá top, tá bom? Então, simbora, gente! Peguem aí barbante, todos os fios que eu utilizei aqui foram fios de ordem 6, tá bom? Tanto nas aplicações, como também no botão, que aí eu vou falar com vocês na segunda parte, a respeito dessa outra parte aqui da decoração, tá bom? Então, tem barbante aí, vem pra cá fazer essa lindeza juntinho comigo. E, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso tapete. Então, eu vou começar aqui com esse fio, é um fio de ordem 6, tá? E uma agulha 3,5mm. Então, eu vou começar aqui fazendo a minha laçadinha. Olha só, gente, eu faço assim, tá? Eu costumo fazer assim, ó, eu puxo aqui, ó, viro pra cá, seguro, faço um ezinho, introduzo a minha agulha dentro do ezinho, venho aqui, puxo a laçada que tá vindo do cone, e prendo puxando assim, ó. Aqui eu posso puxar bastante, porque eu não vou utilizar essa correntinha aqui. Então, aqui, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez correntinhas. Eu vou fazer 46 correntinhas, certo? Vou fazer 46 correntinhas, vou finalizar aqui, eu fiz dez, então, vou fazer mais 36 e já volto pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Então, pessoal, já fiz aqui, ó, as minhas 46 correntinhas. Olha só, gente, fiz 46 correntinhas, agora, eu vou laçar a minha agulha, vou contar a partir dessa correntinha aqui, eu não vou contar com essa daqui da agulha não, tá bom? Vou contar aqui, ó, uma, duas, três, na quarta correntinha eu entro e faço um ponto alto. Na próxima correntinha eu entro e faço um ponto alto. O importante é quando vocês estiverem fazendo as correntinhas, vocês façam elas não muito apertada, pra dar pra vocês estarem fazendo os pontos altos nelas e não repuxar o trabalho, tá bom? Ó, então, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto da minha base, ficando assim, tá? Ó, ponto alto, venho pra próxima correntinha, faço um ponto alto, próxima correntinha, mais um ponto alto, próxima correntinha, mais um ponto alto. E assim, eu vou seguindo por todo o meu trabalho, fazendo um ponto alto pra cada correntinha da minha base, certo? Vou fazer aqui e volto com vocês no final, pra gente dar início a... Pra gente poder virar aqui, tá bom, pessoal? Então, já volto. Então, pessoal, cheguei aqui, ó, no meu final. Eu fiquei com 42 correntinhas, 42 pontos altos, tá? Contando daqui, dessas três correntinhas aqui, até aqui o final. Eu fiquei com 42 pontos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, aqui é onde tá o 40 e 42, né? Então, no mesmo lugar, eu vou entrar e vou fazer mais um ponto alto, ficando com dois, laço, volto no mesmo lugar, com três, laço, volto no mesmo lugar. Fico com quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos altos. Agora, ó, eu preciso ter sete pontos altos aqui, tá bom? Então, quando a gente faz os sete pontos altos aqui, a gente vai ficar com 41 pontos, certo? 41 ponto alto. Porque morre o daqui e o daqui. Essas três correntinhas aqui, ela vai me servir como um ponto alto. Então, eu vou ficar apenas com 41 pontos, certo? 41 ponto alto. Vou explicar a vocês certinho. Vou lançar a minha agulha. Agora, ó, eu venho aqui no pezinho do meu ponto alto e faço um ponto alto. Vou continuar aqui fazendo ponto alto pra cada ponto da minha base. Até ficar com 41 pontos, igual o outro lado. O outro lado eu fiquei com 42, porque eu já tinha feito o ponto que se iniciava o sétimo ponto. Essa parte aqui, gente, a gente já vai arrematando ela, tá? Ó. A gente já vai escondendo esse fio aqui, ó, e já vai arrematando ela. Vocês precisam ver que a gente fica com um ponto bem aqui, no pezinho. Porque esses sete aqui, ele não conta, tá bom? Que é onde a gente vai fazer, montar as hélices do nosso trabalho. Esse trabalho, ele vai ser com seis hélices. Ó, aí eu já vou fazendo aqui um ponto alto pra cada ponto da minha base. Vou acompanhando os pontos altos do outro lado, certo, pessoal? Eu vou acompanhando esses pontos altos aqui. Então, pra cada ponto alto da minha base, eu vou colocando um ponto alto. Até eu ficar com 41 pontos igual o outro lado. O outro lado eu ainda estou com 42, porque eu não cheguei aqui ainda, né? Então, quando eu chegar aqui, eu fico com 41, certo? Igual esse lado aqui. Aqui eu já posso tirar ele pra arrematar, ó. E vou continuar fazendo aqui um ponto alto pra cada ponto da minha base. Laçada na agulha e vou continuar fazendo, tá? Eu vou fazer até chegar aqui no final, porque não tem erro, tá, pessoal? É só vocês seguirem fazendo um ponto alto pra cada ponto da base. Acompanhando o ponto alto da carreira, dessa carreira aqui, tá bom? Cheguei no meu final aqui. Agora sim, eu tô com 41 pontos altos, certo? Daqui até aqui, eu tenho 41 pontos altos. Vou laçar a minha agulha, vou vir aqui, ó, bem no pezinho aqui, ó. Dessas três correntinhas aqui que a gente deixou pra trás e vou entrar nela e vou fazer um ponto alto. Laço a minha agulha, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Laço a minha agulha, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Aqui, pessoal, eu vou precisar ficar com seis pontos altos apenas, tá? Porque o ponto alto que tá do outro lado, que é esse daqui, ó, das três correntinhas que ficou pra trás, ele vai ficar como um ponto alto, tá bom? Então, aqui, ó, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos. Vou contar aqui, ó, uma, duas aqui na minha terceira correntinha, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Então, pra eu não perder esse ponto, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou caminhar para o próximo ponto, ó. Introduzo a minha agulha, puxo a minha laçada e faço um ponto baixíssimo. Então, agora, ó, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos, certo? Esses sete pontos altos, eles vão ficar aqui e a gente vai continuar. Eu vou fazer uma, duas correntinhas, se você tem costume de fazer três, fique à vontade. Eu vou fazer apenas uma, eu vou fazer apenas duas. Ó, vão para o próximo ponto, faço um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir fazendo ponto alto pra cada ponto da minha base até chegar lá no final. Quando eu chegar lá no final, eu volto pra gente, final que eu falo é aqui, tá, pessoal? Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer a divisão aqui, tá bom? Então, pessoal, cheguei aqui no final. Olha só, fiz um ponto alto em cima do meu ponto alto aqui, ó, tá? Agora, eu vou caminhar pra cima desse próximo ponto alto com um ponto alto. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto, ficando com dois pontos altos juntos. Laço a minha agulha, eu venho para o próximo ponto, faço um ponto alto. Laço novamente no mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto. Laço, venho para o próximo ponto, faço um ponto alto. E no mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto. Aqui, eu fiquei, ó, com um, dois, três bloquinhos de dois pontos altos. Laço a minha agulha, venho aqui, ó, nesse ponto seguinte, sem pular nenhum, tá bom? Faço apenas um ponto alto. Laço a minha agulha, venho para o próximo ponto. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Fogado. Aqui, eu vou fazer um ponto alto, laço, e no mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto. Laço, vou para o próximo, faço um ponto alto, laço, e no mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto. Pessoal, se o vídeo estiver muito acelerado, vocês podem estar desacelerando ele nesses três pontinhos que fica aqui, tá bom? E se estiver muito, é, se estiver muito lento, vocês podem acelerar, aumentar ou diminuir a velocidade, tá bom? Ó, venho aqui para o próximo ponto alto, faço um ponto alto, e no mesmo lugar, um ponto alto. Esse aqui é o último ponto alto dos nossos sete pontos da carreira da base, da carreira de base anterior, certo? Então, aqui, ó, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de dois pontos altos, certo? Vou laçar a minha agulha, vou vir para o próximo ponto, sem pular nenhum, e faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto. Vou caminhar fazendo ponto alto para cada ponto da minha base, até chegar lá no final, e eu já volto. Então, pessoal, cheguei aqui, ó, no meu último ponto da minha base, eu já fiz um ponto alto pra ele, agora eu vou laçar a minha agulha. Vou caminhar para o próximo ponto com um ponto alto, laçado na agulha, vou para o mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Desculpa, gente, ainda estou me recuperando dessa virose. Ó, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, laço a minha agulha e volto no mesmo lugar, fazendo mais um ponto alto. Tudo que eu fiz aqui, eu estou fazendo aqui. Pra cada ponto da minha base, eu vou fazer dois pontos altos, até eu ficar com três bloquinhos de dois pontos altos. Aqui eu já tenho um, dois, três. Laço a minha agulha, venho aqui, ó, e aqui eu faço um ponto alto apenas. Laço a minha agulha, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, laço, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. E vocês estão vendo aqui o meu caderninho, que eu estava aqui fazendo os cálculos das aulas que eu estou gravando, que eu vou gravar, tá? Ó, vou ficar com três bloquinhos igual eu fiquei no outro lado, certo, pessoal? Ó, vamos conferir. Aqui eu fiz um, dois, três, um ponto alto sozinho. Um, dois, três, e finalizo aqui, ó. Como eu já caminhei, eu não preciso mais fazer nada. Só finalizar com um ponto baixíssimo e o nosso trabalho fica dessa forma. Olha só, pessoal. Essa base aqui, ela é perfeita, tá? Ó, agora, eu vou subir duas correntinhas apenas. Uma, duas. Se você tem costume de fazer três correntinhas, fique à vontade. Vou laçar a minha agulha, vou para o próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Laço, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação apenas, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Laçada na agulha, venho para o próximo ponto e faço um ponto alto. Laçada, venho para o próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Laçada, pulo um, ó. Vou pular esse aqui e vou vir para o próximo e vou fazer um ponto alto. Laço, próximo ponto e faço um ponto alto. Laço e no próximo ponto, faço um ponto alto. Gente, olha só como fica. Essa carreira vai ser assim até a gente chegar aqui, certo? Vai ser bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, pulando um de base, certo? Eu vou fazer todo o meu trabalho até chegar na parte oval e eu volto para a gente fazer os pontos aqui na parte oval, tá bom? Então, vocês vão continuar fazendo bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, pulando apenas um de base, certo? Vai ficando assim, ó. Olha só, pessoal, cheguei aqui no final, certo? Vai me sobrar certinho três pontos altos de base apenas, ó. Pulei um aqui, aí no próximo ponto eu já fiz um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, certo? Ó, fica assim, tá bom? Agora, eu faço uma correntinha de separação sem pular nenhum da minha base. Eu venho aqui, ó, dentro desse ponto aqui e faço um ponto alto. Laço a minha agulha, venho para o próximo ponto, faço um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de dois pontos altos. Uma correntinha de separação. A gente vai continuar com uma correntinha de separação, tá? Mas aí, na próxima carreira, a gente faz as modificações, certo? Se você tem um ponto apertado, eu já indico pra você começar aqui já com duas correntinhas, certo? Eu tenho um ponto médio, então, não preciso fazer duas correntinhas. Eu vou continuar fazendo uma nessa carreira. Mas na próxima carreira, a gente vai mudar, certo? Ó, vou fazer um ponto bloquinho de dois pontos altos. Ó, um, dois, até eu ficar com seis bloquinhos. Sem pular nenhum da minha base, tá, pessoal? Não pulo nenhum da minha base. Ó, laço a minha agulha, faço um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço, venho para o próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho para o próximo ponto, um ponto alto. Próximo e último ponto, um ponto alto. Agora, eu fiquei com seis bloquinhos de dois pontos altos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou terminar em cima do meu primeiro ponto alto, onde eu inicio a minha carreira, certo? A minha base. Sem pular nenhum da minha base, eu faço uma correntinha de separação, laço, venho para o próximo ponto. E aqui, pessoal, eu vou continuar fazendo meus bloquinhos com três pontos altos, certo? Essa carreira, eu não faço modificações aqui nas correntinhas, eu continuo assim. E na próxima carreira, aí sim, a gente vai mudar a parte oval, certo? Só a parte oval, a parte reta vai continuar do mesmo jeito, certo? Então, eu vou fazer com vocês até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente finalizar e dar início à próxima carreira juntos, tá bom? Olha só, pessoal, deu certinho aqui. Eu esqueci de contar pra vocês a quantidade de bloquinhos que a gente vai ficar, certo? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bloquinhos, certo? A gente vai ficar com onze bloquinhos separados por uma correntinha. E aqui, a gente fica certinho também, ó. Uma correntinha de separação apenas, não pulo nenhum da minha base, venho para o próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha de separação, laço, venho para o próximo ponto sem pular nenhum da minha base, e faço um ponto alto pra cada ponto. Ficando com um bloquinho de dois, certo? Ó, próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto. Fiquei com mais um bloquinho, próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho para o próximo ponto, faço um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto. Laçada na agulha, venho para o próximo ponto, faço um ponto alto, e no ponto seguinte, último, um ponto alto. Ficando aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos, certo? Vou fazer uma correntinha de separação, vou contar uma na segunda correntinha aqui, ó. Eu entro, se você fez com três correntinhas, você vai na terceira correntinha e faz um ponto baixíssimo, ó, dessa forma. Então, o nosso trabalho, ele fica assim, olha como ele fica perfeito, gente, essa base é uma base perfeita, certo? Então, agora, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas apenas. Se você quiser fazer cinco, pode fazer, certo? Vou laçar a minha agulha, vou vir para o próximo ponto, próximo espacinho aqui, e vou fazer um ponto alto. Laço, próximo, mesmo espacinho, mais um ponto alto, laço e mais um ponto alto. Fiquei aqui com um bloquinho de três pontos altos. Aqui eu faço quatro correntinhas, porque é duas para servir de meu primeiro ponto alto e uma para virar, certo? Uma correntinha de separação, e vou continuar fazendo, ó. Para cada espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um bloquinho com três pontos altos, ó. Um, dois, três, certo? Cada espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um bloquinho com três pontos altos. Vou continuar fazendo até chegar aqui no meu penúltimo ponto, eu volto pra gente dar início à parte oval juntas, tá bom? Então, pessoal, cheguei aqui, olha só que base perfeita, gente. Tá vendo como fica perfeita, tá? Fica muito perfeita essa base. Eu gosto muito de usar ela em todos os meus trabalhos que eu vou fazer dessa forma. Ó, fiz o meu bloquinho aqui, ó. Cheguei no penúltimo espacinho, né? Porque a gente não vai contar esses espacinhos aqui. Então, eu cheguei aqui no meu penúltimo espacinho. Fiz os meus três pontos altos, uma correntinha de separação, vou laçar, vou vir aqui, ó. Em cima do meu terceiro ponto da minha base, vou entrar e vou fazer um ponto alto. Ó, fiquei com um espacinho aqui, certo? Deixa eu colocar ele mais pra cá. Vou pegar bem aqui dentro pra ele ficar bem centralizado. Ó, fiquei com um ponto alto aqui e um ponto alto aqui, que foi aquelas duas correntinhas, mais uma correntinha que eu fiz pra virar, certo? Agora, a gente vai trabalhar com os aumentos, certo? Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar a minha agulha e agora a gente vai trabalhar nas hélices. Vamos formar as hélices da nossa parte oval. Aqui eu tenho um bloquinho com dois pontos altos, certo? Eu venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Laço a minha agulha, venho para o segundo, faço um ponto alto. Laço e no mesmo lugar eu faço mais um ponto alto. Ficando assim com três pontos altos. Duas correntinhas de separação, por isso que eu falei pra vocês que agora sim ia ter modificações na hélice do nosso trabalho, certo? Ó, um ponto alto, um ponto alto em cima do ponto da base. Então, eu fiquei com dois. Vou laçar, vou voltar no mesmo lugar, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação, laço a minha agulha, venho para o próximo ponto e faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto, laço a minha agulha, venho para o próximo ponto e faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação, laço e vou continuar fazendo esse trabalho. Pra cada bloquinho de dois pontos altos, a gente vai fazer dois pontos altos, mais um ponto alto no mesmo lugar, ficando com três. Aqui é onde a gente começa os nossos aumentos, certo? Então, vou continuar fazendo por volta de todo o meu trabalho, bloquinhos com três pontos altos. Por que bloquinho com três pontos altos? Porque aqui a gente também vai fazer três pontos altos, tá? Então, essa volta todinha vai ser com bloquinhos de três pontos altos. A única diferença é que a gente, na parte oval, a gente tá trabalhando com aumentos, certo? Então, ficou bloquinho de três pontos altos separados por duas correntinhas. Cheguei aqui, ó. Vou vir pra cima do meu bloquinho, com uma correntinha de separação, laço a minha agulha, ó. Agora aqui, eu entro no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha apenas, laço, e venho para o espacinho. E agora, pessoal, eu vou trabalhar bloquinhos de três pontos altos pra cada espacinho da minha base, certo? Ó. Uma correntinha de separação, venho para o próximo bloquinho, faço mais um bloquinho com três pontos altos. Então, essa vai ser a sequência, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer essa parte oval, pra não ficar nenhuma dúvida pra vocês, tá certo? Então, eu já volto. Então, pessoal, cheguei aqui, ó. Já fiz o meu bloquinho com três pontos altos, uma correntinha de separação. Em cima do meu ponto alto, do bloquinho da carreira anterior, da carreira de base, eu fiz um ponto alto. Uma correntinha de separação, agora eu vou trabalhar. Perdão, minha gente. Perdão, 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 porque ainda tem mais um bloquinho aqui, ó. Tá vendo? Já ia eu errando. Gente, tá de noite e já é bem tarde, eu acho que já é umas... Acho que já é quase meia-noite, se eu não estiver enganada. E eu tô aqui gravando pra vocês que esse horário é o horário que tá silêncio, tá? Então, eu tô aproveitando aqui pra gravar. Mas, olha só, gente, bloquinho agora correto, tá? Bloquinho de três pontos altos, uma correntinha de separação em cima do meu ponto alto. Aqui, ó, do meu bloquinho de três da carreira de base, eu faço um ponto alto. Ficando assim. Ficando a mesma coisa desse lado aqui, ó. Tá vendo? Ó, agora eu faço uma correntinha de separação, laço a minha agulha e venho para o próximo ponto da minha base. Onde eu vou iniciar os aumentos e vou continuar fazendo um ponto alto pra cada ponto da minha base. E no último ponto, mais um ponto alto. E duas correntinhas de separação, ó. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Laçada na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação, laço a minha agulha, venho para o ponto seguinte, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Formando assim o aumento do meu tapete. Certo? Ó, aqui eu vou explicar pra vocês e a gente vai continuar a fazer esse trabalho, tá? Até aonde eu vou dizer pra vocês que eu vou tá fazendo com essa cor, tá certo? Então, deixa só eu finalizar aqui pra explicar tudo certinho pra vocês. Porque aqui, pessoal, não tem erro, tá bom? Não tem erro. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo, tá bom? Aqui eu cheguei no meu último bloquinho de dois pontos altos, certo? Aqui eu vou entrar, vou fazer um ponto alto pra cada ponto da minha base. No mesmo ponto, eu faço um ponto alto ficando com um bloquinho de três. Uma correntinha de separação, agora eu conto uma, duas. Prendo com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas correntinhas apenas, laço, volto aqui, ó, e faço o meu bloquinho com três pontos altos. Aqui, pessoal, eu vou ficar com... Essa carreira que eu vou fazer aqui agora é igual a primeira carreira, certo? A próxima carreira que vai vir após essa vai ser igual a essa. Com um espacinho de uma correntinha e bloquinho de três pontos altos, tá bom? Então, aqui a gente vai... Aqui a gente fecha o bloquinho, na próxima carreira a gente abre. Na próxima a gente fecha, na próxima a gente abre, e assim a gente vai fazer. Eu vou fazer... É... Mais... Tem duas carreiras aqui. Eu vou fazer mais três carreiras, certo? Então, eu vou ficar com um total de seis carreiras nessa cor. E quando eu completar as minhas seis carreiras, eu volto com vocês pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Aqui onde a gente tem três pontos altos nessa carreira, na carreira seguinte a gente vai ficar com quatro. Um ponto alto pra cada ponto de base, e no último ponto, dois pontos altos juntos, certo? Então, na próxima carreira a gente vai ficar com cinco, na próxima carreira a gente vai ficar com seis, na próxima a gente vai ficar com sete, e assim sucessivamente. Aqui é onde a gente faz todo o aumento do nosso trabalho. Aqui a gente não mexe, certo? Aqui onde a gente tem a nossa lateral, não mexe nela, porque ela vai ser uma carreira com bloquinho, uma carreira vazia. Uma carreira com bloquinho, ó, e uma carreira vazia, tá vendo? A próxima carreira vai ser igual a primeira, a próxima vai ser igual a segunda, e assim a gente vai fazendo todo o nosso trabalho. Vou pegar uma peça aqui que já tá bem adiantada pra mostrar pra vocês, porém, ela é em uma cor única. Então, pessoal, peguei aqui só pra mostrar pra vocês, ó, essa daqui é uma base que eu já tenho ela pronta, certo? Olha só, que coisa mais linda, né? É igualzinha, tá, gente? Ó, só pra mostrar pra vocês que aqui, ó, onde a gente tá nessa carreira, a gente vai tá com a carreira vazia. Uma carreira com bloquinho, uma carreira vazia, ó, uma carreira com bloquinho, uma carreira vazia, uma carreira com bloquinho, uma carreira vazia. Então, a gente vai seguir todo o nosso trabalho assim. Aqui, ó, eu iniciei com dois, aí três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui eu tô com oito pontos altos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos, certo? Então, eu vou fazer, pessoal, se vocês quiserem fazer todo em uma cor única, é só continuar do jeito que eu vou tá aí mostrando pra vocês, certo? Eu vou continuar aqui fazendo esse trabalho. Eu vou mudar de cor. Quando eu for mudar a cor, eu vou trazer pra mostrar pra vocês, certo? A cor que eu vou tá fazendo as próximas carreiras, mas é só pra mostrar a mesma cor que eu vou utilizar, que eu vou fazer a troca de cor. Se vocês quiserem fazer todo em uma cor única, ó, tá vendo como fica lindo? Esse aqui é um verde, é um verde e limão, e eu vou fazer aqui o, é... Vou fazer aqui as carreiras que eu preciso pra finalizar esse trabalho. É um jogo de banheiro, já tá todo pronto. Esse daqui vai ser um jogo de passadeira, tá? Esse aqui vai ser um jogo de passadeira, pode ver que esse tapete aqui é bem maior. Esse aqui a gente iniciou com 46, e esse aqui eu iniciei com 40 correntinhas, certo? Esse aqui eu fiz apenas com 40 correntinhas, porque é pra jogo de banheiro. Então, eu não preciso que fique tão grande. E esse daqui eu preciso que fique maior, porque vai ser uma... É... Vai ser pra jogo de cozinha, de passadeira, certo? Então, gente, eu vou continuar aqui. Quando eu for fazer a troca das cores, eu vou mostrar pra vocês, eu vou vir aqui pra mostrar pra vocês, mas não tem erro. Os motivos aqui, que a hélice que a gente chama, ou fatia de pizza, é só aumentar. Todo ponto alto no finalzinho. Onde a gente tem dois, a gente coloca mais um, fica com três. Onde a gente tem três, coloca mais um, fica com quatro. Onde tem quatro, coloca mais um, fica com cinco. E assim sucessivamente, certo? Um ponto alto pra cada ponto da minha base, completando aqui a minha quantidade, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, com o ponto que eu fiz o aumento, certo? Então, é só... É... A carreira de aumento é só aqui na hélice, tá bom? E aqui continua do mesmo jeitinho. Eu vou continuar aqui o meu trabalho e volto pra mostrar pra vocês a troca de cor. Aonde que eu vou fazer, tá bom? Então, pessoal, como eu falei pra vocês, eu resolvi voltar aqui pra mostrar pra vocês a minha troca de cor, tá? Eu falei que eu ia fazer mais carreiras, mas eu decidi que não. Eu vou fazer apenas três carreiras nessa cor, tá? Ó, eu fiz uma, duas, três. Três carreiras nessa cor, e agora eu vim com o cru, porque eu ia fazer um jeito diferente, tá? Mas não vou fazer, eu ia fazer tudo nessa cor e só uns detalhes. Mas eu achei melhor fazer assim, por isso que eu já vou voltar aqui pra falar pra vocês. Mas se vocês quiserem fazer todo na mesma cor, vocês podem continuar, tá bom? Então, eu finalizei aqui, certo? Eu vou arrematar esse fiozinho aqui, vou puxar pra cá. Aqui eu vou abrir esse fio em duas partes. Aqui eu vou abrir. Porque, gente, eu tô com várias bases prontas dessa, então, eu queria gravar pra mostrar pra vocês. Só que esse, o meu intuito era fazer ela com outras combinações. Mas não, vou fazer assim, porque eu acho que vai ficar bem linda também. Ó, vou entrar aqui no mesmo lugar, tá? Pra ficar os arremates tudo em um mesmo lugar. Eu vou entrar aqui, vou prender com o nozinho, que eu sempre faço esse nozinho aqui. Ó, um, dois. Eu sempre prendo dessa forma, tá? Aqui eu vou entrar com a minha agulha, vou puxar minha laçada pra trás, vou subir e vou fazer um, dois, três, quatro correntinhas. O procedimento é o mesmo, tá, pessoal? A gente só vai continuar aqui com a troca de cor. Eu vou fazer três carreiras na cor crua. E depois eu vou voltar pra mostrar pra vocês o resultado, certo? Ó, vou continuar fazendo aqui bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Vai ficar lindo, gente. Eu nunca fiz nessa combinação de cor, mas me veio assim, sabe? Uma vontade de fazer. E eu resolvi fazer. No começo do vídeo, eu mostro pra vocês aí, quando eu faço a abertura do vídeo, ele já pronto, né? Porque eu sou assim, gente. Eu começo a fazer uma coisa e me dá na telha, eu vou lá e mudo, tá? Então, a princípio, não seria nessas combinações de cores aí, tá bom? Mas, eu resolvi fazer. E eu acho que ficou lindo. Então, agora eu vou continuar aqui, ó. Porque primeiro eu gravo, gente, a aula. E depois é que eu venho fazendo a abertura do vídeo já com a peça pronta, certo? Então, eu faço dessa forma. Nem sempre, né? Às vezes eu tô com a peça pronta. Então, eu já vou fazendo assim. Mostro logo. Mas essa daqui, realmente, eu não tenho a outra pronta ainda. Essa aqui é a primeira. Então, a gente vai fazendo. Quem sabe faz ao vivo, né? Eu não sei fazer não, mas eu enrolo. Então, gente. Olha só. Vou continuar fazendo aqui meus bloquinhos com três pontos altos separados por uma correntinha apenas pra cada espacinho da minha base, tá? Como eu já tô aqui, eu vou chegar lá na parte oval pra gente fazer juntos também, tá bom? Um, dois, e três. Uma correntinha de separação, venho para o próximo espacinho. E aqui, novamente, irei fazer. Três pontos altos. Uma correntinha. Aqui, ó, eu venho aqui em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Ficando dessa forma. Agora, eu faço uma correntinha de separação, laço a minha agulha e venho para o próximo motivo, onde a gente inicia a nossa hélice. Eu faço apenas uma correntinha aqui. Se você quiser fazer duas, você pode fazer também, tá bom? Eu faço apenas uma, porque uma pra mim já é o suficiente. E vou fazendo, ó, um ponto alto para cada ponto da minha base. Ó. Na carreira anterior, como eu expliquei pra vocês na parte verde, com a base verde. Na carreira anterior, a gente fica com quatro, agora a gente vai ficar com cinco. Duas correntinhas de separação. Então, é importante, gente, que aqui vocês não podem esquecer que são duas correntinhas de separação, certo? Porque se vocês fizerem apenas com uma correntinha, o trabalho vai emborcar. E o trabalho, ele não pode emborcar, certo? Então, ó. Quando a gente tinha quatro, agora a gente fica com cinco, separado por duas correntinhas. E assim, a gente continua, certo? Eu vou fazer todo o meu trabalho, só que eu vim mostrar pra vocês a troca de cor, certo? Vocês podem continuar do mesmo jeito que a gente iniciou, tá? Que a gente fez até a carreira de número dois, né? A gente fez a carreira de número dois e a carreira de número três eu expliquei. E agora, a gente tá na carreira de número quatro, certo? Eu vou fazer mais três carreiras, mais duas carreiras na cor crua. E depois eu volto pra gente dar continuidade ao nosso trabalho e eu falar pra vocês a cor que eu vou tá utilizando, tá bom? Pra gente poder tá aí começando o nosso bico de acabamento. Então, eu vou fazer mais três carreiras na cor crua e volto, tá bom? Então, pessoal, fiz aqui, ó, as minhas duas carreiras na cor bege, tá? Agora, eu vou começar uma carreira toda fechada na cor crua. Então, eu vou iniciar por aqui, certo? Vou prender aqui com o meu nozinho. Sempre eu faço dois nós, tá, gente? Vou dar aqui dois nozinhos. E aqui, ó, eu vou introduzir a minha agulha, vou puxar e vou subir duas correntinhas apenas. Laço a minha agulha, venho aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, eu finalizei a minha carreira na cor bege. E aqui, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos, tá? Ó, dois pontos aqui no final, juntos, tá? Então, agora, eu vou fazer um, dois, três, quatro. Aqui no meu quinto ponto, eu vou colocar dois pontos altos juntos, certo? Ó, e vou continuar fazendo... Gente, eu tô gravando agora e tá passando agora um carro do ovo, misericórdia. Ó, vou ter que pausar o vídeo até esse carro passar. Ele ainda tá vindo lá do outro lado, mas se eu continuar aqui, vocês vão tá ouvindo. Então, agora aqui, ó, só pra gente pausar. Eu não vou fazer mais aumento aqui, porque o meu aumento, ele ficou aqui no meu quinto ponto. Então, pra cada uma dessas hélices aqui, eu vou fazer o meu aumento no quinto ponto. Aqui no espaço de duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Porque eu tenho duas correntinhas, então, eu vou fazer dois pontos altos. E um ponto alto pra cada ponto da minha base, até eu chegar no meu quinto ponto, certo? Chegando no meu quinto ponto, eu vou fazer dois pontos altos juntos, certo? Ó, um, dois, três, quatro, cinco e mais um ponto alto, ó. Então, aqui, eu vou ficar com cinco pontos altos. E vou continuar fazendo um ponto de base, um ponto alto pra cada ponto da minha base. Cheguei aqui, onde eu fiz o meu aumento na carreira anterior, não faço mais aumento, porque o meu aumento, ele ficou aqui, certo? Então, eu vou caminhar pra dentro do meu, das minhas duas correntinhas com ponto alto. E vou fazer dois pontos altos. Laço a minha agulha, venho para o próximo ponto, faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Eu já tô com três. Próximo ponto, um ponto alto, quatro. Próximo ponto, um ponto alto, cinco. E no mesmo lugar, um ponto alto. Laço a minha agulha e continuo fazendo apenas um ponto alto pra cada ponto da minha base. Eu só vou fazer o aumento no quinto ponto, certo? Os demais, vai ser apenas um ponto alto pra cada ponto de base. Aqui, o aumento, ele só é feito na parte oval, certo? Ó, como vai ficando lindinho. Gente, eu gosto de fazer o meu aumento sempre no meio, porque eu acho que fica mais bonito, o caimento fica melhor. Eu acho assim, tá? Então, aqui, ó. Eu vou continuar fazendo um ponto alto pra cada ponto da minha base. E dentro do meu espaço de duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Laço a minha agulha, um ponto alto pra cada ponto de base, até eu ficar com cinco pontos altos. Ó, três, quatro... Ai, gente, desculpa. E cinco. Laço a minha agulha, volto aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto alto, ficando dessa forma aqui. E acabou de passar um inseto aqui no vídeo, gente. Se não tiver um inseto, não é eu gravando, né? Então, pessoal, olha só. Essa vai ser a sequência de todo o nosso trabalho. Pra cada motivo desse, das nossas hélices, o aumento vai ficar no quinto ponto, certo? No espaço de duas correntinhas, serão dois pontos altos. Vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto por toda a volta do meu trabalho. Chegando aqui, gente. Chegando aqui, ó. Onde eu tenho o espaço de uma correntinha, vai ser um ponto alto, tá? Eu vou dar continuidade aqui. Quando eu chegar aqui, aqui eu volto pra gente dar sequência juntos, tá bom? Então, pessoal, acredita que o carro ainda não passou, ele tá do outro lado. Mas tá um barulho terrível. Mas vai dar pra mim gravar mais um pouquinho aqui com vocês. Olha só, gente. Então, eu continuei fazendo o meu aumento no quinto ponto da minha base. Eu fiz dois pontos altos. Continuei fazendo um ponto alto pra cada ponto da minha base. Cheguei aqui, ó. Onde eu tenho o espaço de uma correntinha. Eu vou entrar e vou fazer um ponto alto. Vou laçar a minha agulha, vou vir em cima desse ponto alto aqui. E vou fazer um ponto alto pra ele. Vou laçar a minha agulha, vou vir no espaço de uma correntinha, vou fazer um ponto alto. Vou vir em cima do meu bloquinho de três pontos altos. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto da minha base. E essa vai ser a sequência, pessoal. Pra cada espaço de uma correntinha, será um ponto alto. E pra cada bloquinho de três pontos altos, vai ser um ponto alto pra cada ponto da base. Chegando aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então, vocês continuem fazendo. Que eu volto com vocês pra gente finalizar juntos, tá bom? Então, minha gente, cheguei aqui, ó. Vou entrar aqui no meu último espacinho, vou fazer um ponto alto. Vou pegar aqui na minha segunda correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma, duas correntinhas novamente. E vou, aqui, gente, nessa carreira, eu não vou fazer aumento, certo? Eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto da minha base. Vou fazer um ponto alto pra cada ponto da minha base, em volta de todo o meu trabalho. Se vocês fizerem um de vocês e começar a repuxar, não pode repuxar, tá, gente? Porque aqui é a parte oval. Então, essa parte oval, ela precisa ficar bem, o caimento dela precisa ficar bem assentado, tá? Então, aqui, ó, não vou fazer nenhum aumento, certo? Porque na minha tensão de ponto não tem necessidade, tá vendo como tá? Tá bem soltinho aqui, ó. Então, eu não vou precisar fazer. Se vocês precisarem, se vocês tiverem, sentir que tá aumentando, que tá aumentando, não, gente, que tá repuxando, vocês podem tá fazendo aumento, tá? Vocês podem até colocar o aumento em cima do aumento aqui, ó, da nossa carreira de base. Eu não vou fazer aumento, tá? O meu trabalho vai ser toda a volta do tapete, sem nenhum aumento, tá? Se vocês precisarem, faça, porque não vai mudar em nada, tá, gente? Não vai ter mudança se fizer aumento pra contagem de ponto pra carreira do bico, não, não, tá? Porque o bico, ele é bem simples e não precisa de contagem de pontos pra ele. Então, eu não vou fazer aumento nessa carreira. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto pra cada ponto da minha base em volta de todo o meu trabalho. Tá vendo que eu não preciso de aumento, ó? Não preciso, porque ele não tá repuxando, tá bem certinho. Eu vou fazer essa carreira e vou fazer mais duas carreiras, tá? Vai ser no total de quatro carreiras na cor crua. Na próxima carreira, eu vou fazer um aumento, tá? Na carreira de número três, eu vou fazer um aumento. E na carreira de número quatro... Eu também vou fazer um aumento, certo? Se vocês... Se na tensão de ponto de vocês não precisar fazer aumento pra nenhuma carreira, pode continuar fazendo de vocês sem aumento, tá? Nessa carreira, eu não vou fazer aumento. Na carreira de número três, eu vou fazer aumento. E na carreira de número quatro, eu vou fazer aumento pro caimento do bico ficar bem... É... Não ficar, tipo, meio repuxando, tá bom, gente? Mas essa daqui não tem aumento. Então, vocês continuem aí de vocês. Façam mais... É... Mais duas carreiras após essa, né? Que são quatro carreiras na cor crua. E a gente vai voltar aqui pra tá fazendo o bico juntos, tá bom? Então, pessoal, cheguei aqui no final. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Como eu falei pra vocês. Eu já cortei meu fio, agora eu vou puxar assim pra trás. Vou vir aqui, ó. Vou introduzir minha agulha e vou puxar o meu fio pra trás. Isso aqui depois eu arremato, certo? Ó, fica assim. Eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras. Por que quatro carreiras? Porque esse tapete, ele vai ter uma segunda parte da videoaula dele, certo? Então, aqui, eu já tô com uma base toda pronta. Olha só, que coisa linda que fica essa base, gente. E agora, a gente vai dar início ao bico de acabamento do nosso tapete, certo? Eu vou utilizar a cor bege, que é a cor que eu usei aqui no início da base. E nessas duas carreirinhas aqui. Eu vou introduzir a minha agulha aqui. A gente finalizou aqui, certo? Então, eu vou entrar aqui, onde a gente finalizou. Vou puxar o meu fio pra cá. Ó, tô segurando o fio, porque eu vou arrematar ele, certo? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou prender aqui com um nozinho. Sempre faço assim. Ó, dei dois nozinhos. Agora, e o meu fio do arremate tá aqui, porque eu vou levar ele e vou arrematar lá na frente. Ó. Vou puxar, vou subir aqui. Uma, duas, três correntinhas que vai me fazer a vez do meu ponto alto. E agora, eu vou fazer mais... Duas correntinhas. Vou fazer mais três correntinhas pra virar. Vou laçar a minha agulha, vou voltar aqui no mesmo lugar. E vou fazer um ponto alto. Ficando assim, ó, com um Vzinho, certo? Aqui eu fiz três correntinhas pra virar, porque eu quero que esse Vzinho, ele fique, é... Fique mais soltinho, certo? Vou laçar a minha agulha, vou contar um, dois, e aqui no meu terceiro, eu vou entrar e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui eu fiz três correntinhas, vou laçar a minha agulha, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Laço a minha agulha sem correntinha nenhuma, conto um, dois, e aqui no terceiro, eu entro e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, laço, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto, ficando assim com um Vzinho. Ó, todo o meu trabalho, ele vai ficar dessa forma. Esse aqui ficou feio, vou desmanchar, porque eu não gosto. O fio repuxou aqui. E eu não gosto, eu gosto que o trabalho fique bonito. Ó, porque esse fio, gente, ele tá, ele tá no final já e ele tá meio, a trama dele não tá bem tossida. Ó, um, dois, no terceiro eu entro e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, laço, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto, ficando assim. Uma correntinha, não, laço a minha agulha, conto um, dois, e no terceiro eu entro. Lembrando que eu tô na parte oval. Se o de vocês repuxarem, não precisa vocês pularem dois de base, tá? Vocês pulam só um. Eu tô pulando dois, porque pra mim não vai repuxar. E eu tô fazendo com três correntinhas aqui. Se vocês quiserem pular um de base e fazer com duas correntinhas também, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Porque assim, a gente adapta de acordo com o nosso ponto. Com a nossa tensão de ponto, ó, um, dois, e no terceiro eu entro e faço um ponto alto. Duas, três correntinhas de separação, laço, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto, formando assim o meu Vzinho. Um, dois, no terceiro eu entro. Ó, eu não faço correntinhas de separação de um Vzinho para o outro, porque não tem necessidade, tá? Lembrando que eu tô fazendo com três correntinhas os meus Vezinhos. Se você tem o costume de fazer com dois, duas correntinhas apenas, você pode fazer. Que também vai dar super certo. É só você diminuir, ao invés de pular três, dois de base, você pula só um na parte oval, certo? Ó, um, dois, e no terceiro eu entro e faço um ponto alto. Três correntinhas de separação, laço, volto no mesmo lugar. E, novamente, eu faço mais um ponto alto. Essa vai ser a repetição de todo o nosso trabalho, por toda a volta do nosso tapete, certo? Eu vou fazer até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fechar e dar início à próxima carreira, tá bom? Ó, vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Um, dois, e no terceiro eu faço um ponto alto. Três correntinhas de separação, laço, volto aqui e faço mais um ponto alto, formando assim o meu Vezinho. Um, dois, no terceiro eu entro, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Pulo dois de base, venho no terceiro, faço um ponto alto. Três correntinhas de separação, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto, ficando assim. Olha só, gente. Vai dar uma sensação pra vocês que tá embabadando, mas não tá, tá, gente? Porque a próxima carreira vai ser Vezinho dentro de Vezinho. Então, a gente tem que deixar que ele fique um pouquinho assim mesmo, folgado, porque se ficar muito apertado, vai ficar repuxando. E quando a gente for fazer a segunda carreira, a segunda volta, ele vai ficar repuxando assim, pra ficar meio feio o trabalho. Então, não tem problema nenhum que ele tenha, é que você tenha essa impressão que ele tá ficando muito embabadado, tá bom? Ó. Uma, duas, três. Laço a agulha, pulo dois de base, venho no terceiro. Vou pular dois pontos de base por volta de todo o meu trabalho. Vou fazer aqui e já volto com vocês, tá bom? Então, minha gente, cheguei aqui, ó. Vou fechar junto com vocês. Ó, fiz um Vezinho aqui. Aqui, ó, me sobrou um, dois e três. Tá? Não vou fechar, vou fazer uma aqui, ó. Vou pular apenas um. Vou fazer uma aqui. Duas... Duas correntinhas. Vou fazer apenas duas aqui, porque ficou muito junto, tá? Ó, conto um, dois e aqui no terceiro eu fecho com ponto baixíssimo. Vai mudar alguma coisa aqui? Não, não vai. Venho pra dentro do meu espacinho aqui, como ponto baixo. E vou subir uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Três correntinhas vai me servir como um ponto alto e três pra virar. Porque aqui, na parte oval, eu tô fazendo com três correntinhas. Laço a minha agulha, venho para o próximo espacinho e faço um ponto alto. Três correntinhas, laço novamente, venho aqui, faço um ponto alto. Ficando com Vzinho. Vai ser Vzinho dentro de Vzinho, certo? Ó. Duas, três correntinhas, laço, volto aqui, faço um Vzinho. Laço, venho aqui dentro do meu próximo espacinho, faço três correntinhas, volto aqui e faço o meu Vzinho. Ficando assim. Tá vendo? Laço, venho pra dentro do meu Vzinho, faço um ponto alto, três correntinhas, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto, formando o meu Vzinho. Essa vai ser a repetição em volta de todo o meu trabalho. Vai ser Vzinho dentro de Vzinho, até a gente chegar aqui. Quando a gente chegar aqui, a gente vai fechar aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixo, vai caminhar pra dentro do Vzinho e vai subir seis correntinhas, vai fazer um ponto alto no mesmo lugar, certo? A gente vai fazer essa repetição por três vezes, certo? Então, eu já tenho uma, duas, vou fazer mais uma após essa e depois eu volto pra gente fazer o bico de acabamento, tá bom? Então, vocês continuem aí, faça essa e faça mais uma, tá? Porque eu tô fazendo com quatro carreiras, quatro carreiras terminando com o acabamento, certo? Então, eu já tenho duas, vou fazer mais uma e volto pra gente dar início ao bico de acabamento, que é a quarta carreira, tá bom? Então, façam que eu já volto. Então, minha gente, já passei aqui, ó, em volta de todo o meu trabalho, fazendo os meus Vzinhos. Dentro de Vzinhos, fiquei com três carreiras, certo? Agora, eu cheguei aqui no meu final, vou contar uma, duas, vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha, vou prender com ponto baixíssimo e vou caminhar pra dentro do meu... Vou caminhar aqui, ó, pra dentro do meu Vzinho com um ponto baixo. Aqui, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar a minha agulha, vou vir aqui... Então, aqui, eu subi uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, vou contar uma, duas aqui na minha terceira correntinha, eu vou entrar e vou prender com um ponto baixo. Vou laçar a minha agulha, vou voltar aqui dentro do meu espacinho e vou fazer um ponto alto. Vou ficar assim, ó. Aqui, fica meio estranho, porque a gente ainda tá no começo, mas agora vai melhorar. Ó, laço a minha agulha sem correntinha de separação nenhuma. Venho pra dentro do meu espacinho, faço um ponto alto, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, e vou prender com um ponto baixo. Laço a minha agulha e venho pra dentro do meu Vzinho, fazendo um Vzinho. Laço novamente, venho para o próximo ponto, faço um Vzinho. Quatro correntinhas de separação. Venho aqui na minha primeira correntinha, faço um ponto baixo, laço, volto aqui dentro novamente e faço mais um ponto alto. Vai ficando dessa forma. Ó, essa é a nossa sequência em volta de todo o nosso trabalho, certo? Ó, três, quatro correntinhas. Venho aqui no pezinho da minha primeira correntinha, prendo com um ponto baixo, laço e venho pra dentro do meu Vzinho. Eu não faço o picô, gente, em cima do ponto alto, não, tá bom? Por isso que eu faço com quatro correntinhas, que é pra o trabalho não ficar repuxando e eu faço o meu picô onde eu inicio as correntinhas, certo? Ó, laço, venho aqui, faço um ponto alto, laço, venho pra dentro do meu Vzinho novamente com um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, volto aqui, ó, na minha primeira correntinha e faço um ponto baixo, laço, volto pra dentro do meu Vzinho. E assim, eu vou seguir por volta de todo o meu trabalho fazendo Vzinhas com picô, certo? Eu vou fazer toda a volta do meu trabalho e já venho com vocês pra gente tá fechando junto esse trabalho, tá bom? Ó, não tem erro, tá, pessoal? É Vzinho, continuamos com o Vzinho, porém, os Vzinhas agora, eles são com picô. Então, fazemos quatro correntinhas, venho aqui no pezinho da minha primeira correntinha, prendo com ponto baixo e vou pra dentro do meu Vzinho com uma laçada na agulha e faço ponto alto, formando assim o meu Vzinho com picô. Olha que lindo que fica esse trabalho. Eu já tenho um pronto aqui, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. A segunda parte do nosso trabalho, a gente vai fazer essa carreira aqui, tá? E as demais coisitas. Vou finalizar com esse que já tá aqui, ó. Ó. Tá aqui aberto, então, vou finalizar já com ele. Vou fazer aqui uma, duas, três. Quatro correntinhas. Vou vir aqui na minha, na minha, quando eu inicio a primeira correntinha, faço uma, um ponto baixo. Venho pra dentro do meu espacinho e, ó. Faço o meu Vzinho. E sem correntinha de separação nenhuma, eu venho aqui na minha terceira correntinha, prendo com ponto baixíssimo, puxo o meu fio, venho pra trás. E, ó, aqui eu abro o meu fio em duas partes, ele não ficou um fio muito grande, porque eu tava fazendo o teste, gente, com esse aqui, tá? Essa aqui foi a minha peça piloto, pra poder gravar aqui pra vocês. Então, ela tá cheia de... É... Já fiz alguns trabalhinhos aqui nela, pra gente poder seguir com a segunda parte da videoaula desse tapete, tá? É um tapete que vai ficar muito lindo, sim. Ó, pronto, gente. Finalizei aqui com ponto baixíssimo. Eu ia finalizar com outro, mas eu lembrei que esse daqui já tá... Ó, essa aqui será a nossa segunda parte da videoaula, tá bom? Aqui a gente vai pra segunda parte. Se vocês não quiserem fazer a segunda parte, vocês podem já tá finalizando aqui, fazendo a aplicação do jeito que vocês quiserem. Mas esse acabamento aqui, ele vai ficar muito lindo, tá bom? Vou fazer as flores com vocês também na próxima... Na segunda parte da videoaula, tá bom, gente? Então, a segunda parte a gente vai fazer a volta toda no tapete, com um ponto baixíssimo. E depois a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá bom? Então, essa foi a nossa primeira parte. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aguardem aí pra segunda parte do nosso trabalho, que sim, vai ser muito lindo. Esse tapete vai ficar um tapete muito bonito, tá bom? Então, é isso, gente. Aguardem a segunda parte, que vai subir pra vocês logo em seguida, tá bom? Beijo no coração de vocês e até breve. Tchau, tchau. E aí Obrigado.